Outra tarde, outro projeto de arte. Ei, garota, você não se importa se eu trabalhar na minha pintura, não é? Primeiro tenho de preparar tudo de que preciso. Olá, minha paleta de cores. E que tipo de pintora eu seria sem o meu pincel? Como é que eu vou usar essa coisa assim? Não tenho tempo pra sair e comprar novos pincéis hoje. Ei, temos alguns cotonetes por aqui? Será que eles funcionariam tão bem quanto o meu pincel? Só vou pegar emprestado por um pouco, tá? Ei, eu tô usando. Hum, uma escova de dentes também pode servir. Ok, com esses materiais, finalmente estou pronta pra mergulhar nisso. Para esse truque artístico, você precisará de um belo pedaço de papel branco e um monte de cotonetes presos por um elástico como este. Vá em frente e mergulhe os cotonetes em uma bola de tinta. Tudo bem se estiverem distribuídos de maneira desigual. Feito isso, coloque-os na página em pontos aleatórios. Para cores de destaque, use apenas a ponta de um deles com a cor de sua escolha. E, entremeadas em um mar de pontos verdes, algumas faixas de marrom avermelhado podem criar uma árvore completa. Tente usar cerdas de escova de dentes para ajudar a dar uma textura realista na sua pintura também. Usando pequenos golpes, você pode imitar folhas de grama, viu só? Quer conferir minha última obra de arte? Uau! Você até parece um monê dos dias de hoje! A última coisa que você precisa fazer é encontrar um bom lugar na parede pra mostrar sua obra-prima, porque você vai querer vê-la o tempo todo. E pra iniciar nosso desafio de desenho... Miau! Nós amamos gatos! Eles são sempre muito fofos! Jiu-pi! Garotas, vamos desenhar! Estão lembradas? Será que devo fazer um gato malhado? Fique paradinho, tá, rapazinho? E será que isso é exato? Agora sim! É disso que preciso! Eu quero as proporções corretas! Ainda não está certo! Isso pode funcionar! Eu só preciso de uma pitada de pelo! Ainda bem que estou usando óculos de proteção! Deixe-me examinar meus cálculos! Sim, bem como eu pensei! O que a Annie está fazendo ali? Os resultados estão aqui! É o que eu sempre suspeitei! Nada de ciência! Está na hora de me tornar uma artista! Já acabou o tempo? Mostre o que vocês fizeram, garotas! Não sejam tímidas! Muito bom, Madison! Pode ser, por favor? Ficou realmente muito bom! Vou te mostrar como fazer! Começa com a palavra cat, gato em inglês! Em seguida, una as letras! Você também pode adicionar detalhes coloridos! Não se esqueça da carinha! E algumas listras ficam bem também! Eles são parecidos, não são? Apertar essa coisa é super satisfatório! Que tal desenhar isso? Adoro pop-its! Ok! A Jenny está indo pelo lado colorido! Mas posso ser mais criativa do que isso! Só vou pegar isso emprestado! Primeiro, grude algumas fitas adesivas no papel! Depois, coloque pincos de tinta nele, assim! E em seguida, finalize com o paint, criando uma estampa legal! Isso ajuda a juntar as cores! Muito mais interessante do que usar pincel! E assim que você tirar a pinta, ficará com bordas perfeitas! Não deu só? Uau! Deu certinho! Meu paint! O que você faz com ele? É meu! Desculpe! E você não me respeita! Balas pra fazer as pazes? Nem pensar! Esperei! Ok! Desculpa as receitas! Isso ficará interessante! Roxo! Minha cor preferida! Você vai para o topo! Agora meu desenho está ganhando vida! E está super parecido com um pop-it de verdade! Legal! Vamos ver o que fizeram! Aqui está! Nossa! Que interessante! Essa é da Jennifer! Que coisa espetacular! Minha vencedora! Seu station! Uau! Sobete pop-it! Tua de pop-it! O que será agora? O que será? Parece que é surpresa! O quê? Não entendi nada! Ok! Não tem nada aqui! Com o que vamos escrever? Claro! Vou criar meu próprio material! Vamos lá! Uau! Não acredito! Consegui! Veja que lindas! Maravilha! Vamos fazer um unicórnio! Tô só algumas linhas aqui... Que olhos fofinhos! Já tá começando a tomar forma! É o chifre, tá vendo? Ah, é um unicórnio mesmo! Mas todo unicórnio que se preze tem um pouquinho de cor! Tá legal! Muitas cores! É incrível como poucos detalhes podem dar vida a uma imagem! Que fofo! Veja só! Será que eu consigo também? É só me concentrar! Ah, não deu! Preciso me concentrar mais! Ah, não consigo ver isso! Pronto! Sim! Funcionou! Mas o que eu faço com isso? Pra que devo usar o espelho? Se você não sabe, imagine eu! Ei, você também tá vendo o reflexo? Que legal! Já sei o que fazer! Dois patinhos na lagoa virados um para o outro podem se transformar em outra coisa interessante! Sim! É um sapo! A cor verde vai ajudar a dar vida a ele! Muito bom! Não sou uma excelente artista, não? Terminamos bem na hora! Que fofo! Adorei! E o meu? Quer saber? As duas ganharam! Legal, hein? Querem experimentar? Desenhar um coração não pode ser difícil, né? Bastam algumas linhas curvas... Faz muito tempo que eu não desenho um desses! Vamos tentar novamente! Uma curva aqui... Ah! Eu sou péssimo nisso! Não consigo deixar os lados iguais! Isso vai demorar uma eternidade! Mas talvez esse quadriculado possa ajudar! Posso usar cada quadrado e ir descendo um a um! Aí está a metade inferior! Ah! Agora vamos ao topo! Vai ficar mais bonito com cores diferentes! Só mais um pouco... Está incrível! Confira! Que abordagem original! E este? Um pouco literal demais para o meu gosto! Eu acho que o Matt realmente acertou em cheio nessa rodada! Aê! Aê! O que é isso? Muito obrigado! E aí? O que é isso? Aê! Legenda Adriana Zanotto